Lasanha bolonhesa com massa de pastel Ingredientes 1 xícara, chá, de bacon em cubos 1 cebola picada 4 dentes de alho amassados 1 folha de louro 1 cubo de caldo de carne 300 gramas de carne moída 1 lata de tomate pelado em cubos 1 xícara, chá, de água Sal, pimenta do reino e orégano a gosto 500 gramas de massa para pastel 300 gramas de queijo mussarela fatiado Queijo parmesão ralado e bacon frito em cubos para polvilhar Molho branco 2 colheres, sopa, de manteiga 1 cebola ralada 2 colheres, sopa, de farinha de trigo 2 xícaras, chá, de leite 1 xícara, chá, de creme de leite Sal e noz moscada ralada a gosto Modo de preparo Leve uma panela ao fogo médio com o bacon e frite-o na própria gordura até dourar Junte a cebola, o alho, o louro e refogue por 3 minutos Acrescente o caldo de carne e refogue por 2 minutos Em seguida, adicione a carne e refogue por 4 minutos ou até dourar Junte o tomate, a água, sal, pimenta, orégano, cozinhe em fogo baixo por 10 minutos e então reserve Enquanto isso, leve uma panela ao fogo médio com a manteiga e frite a cebola por 3 minutos Polvilhe com a farinha e frite por 2 minutos Adicione o leite, aos poucos, mexendo até engrossar Junte o creme de leite, sal, noz moscada e desligue Em um refratário médio, espalhe um pouco do molho de carne Por cima, intercale camadas de massa de pastel, molho de carne, massa, mussarela e molho branco Terminando em molho branco Polvilhe com parmesão, com bacon e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar Retire e sirva em seguida E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal Abaixo na descrição tem nossas redes sociais Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo